O que me acompanha, é a verdade que me faz viver Meu coração não faz tanto amor de ver É a verdade que me faz viver 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 Olha lá O que me acompanha com muita fé Quando eu sou da felicidade que merece Alô, meu mato grosso do sul, querido Manda a felicidade pra você, pra nós O que me acompanha, sabe um pouco do que já passei Do que já passei Azeite lá, a seus passos conforme a vez, azeite lá, dignidade, e lealdade, pois a seu pai me ensinou, ser bom parceiro, ser bom banheiro, pois a seu pai me ensinou, que o mar já sabe como é, o mundo tá ligado no meu proceder, só te lembrava de uma boca amarela, se o bicho pega, não sei o que correr, sobre a dor, a foto tem que ver, mas o que penso é que doer, eu sou guerreiro e guerreiro tem fé, seu branco tem o mal no meu colher, que o mar já sabe como é, Eu tô ligando no meu proteger Eu me rebanho a cor do camaré Se eu me chumpre, eu sou de correr Quando eu morro, eu falo o que é Todo que eu presto, eu me doer Eu sou guerreiro, quem vai no guerreiro? Chega mais, tu é de macaco! Quem é de lá? Isso aí eu vou falar de novo pra você Chega mais! Chega mais, tu é de lá? Todo o tempo, eu sou do nosso companheiro Chega mais, eu sou do nosso companheiro Chega mais!